É o Blackout Ela joga a raba Ela joga a raba Ela joga a raba É o Blackout O Blackout O Blackout Se acaba no som do meu paredão Ela flexiona e trava Eu vou mandar um papo reto É sem enrolação No volume do meu som Ela bota a mão no paredão O Blackout Ô joga a raba 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 Vai bebê Bora exalmeira, bora nãozinho Sucesso, bata pra dançar Pela estrada fora eu fui bem sozinha É parecido se para a vovózinha A estrada é longa e o caminho é deserto E logo não passei aqui por baixo Pela estrada fora ela vem soltinha Ela joga a raba com as amiguinha Elas vêm de longe com disposição Pra sentar gostosa aqui no paredão Pela estrada fora ela vem soltinha Joga na raba com as amiguinha Elas vêm de longe com disposição Pra sentar gostosa aqui no paredão Pela estrada fora eu fui bem sozinha Já é parecido se para a vovózinha A estrada é longa e o caminho é deserto E logo não passei aqui por baixo É o Blackout, bebê É o Blackout, bebê Pra sentar gostosa aqui no paredão Pela estrada fora eu fui bem sozinha Já é parecido se para a vovózinha A estrada é longa e o caminho é deserto E logo não passei aqui por baixo R.N. da Marçóis Vem no som, meu empresário Micael Dagi Porra Blackout, bebê Quer pagar de santinha? Mas tu não me engana Gosta de fazer gostoso É safada na cama Vem, curte minha vibe Vou te levar ao céu Hoje o nosso mundo é um quarto de motel Quer pagar de santinha? Mas tu não me engana Gosta de fazer gostoso É safada na cama Vem, curte minha vibe Vou te levar ao céu Hoje o nosso mundo é um quarto de motel Então me dá tapa na cara, me dá tapa na bunda Cê sabe que eu gosto, vai com força me machuca Me dá tapa na cara, me dá tapa na bunda Cê sabe que eu gosto, vai com força me machuca Eu vou te dar tapa na cara, te dar tapa na bunda Eu sei do que tu gosta, vou te deixar maluca Te dá tapa na cara, te dá tapa na bunda Eu sei do que tu gosta, vou te deixar maluca Tô vendo nada, hein? Favorado em serviços materiais Ora filho, eu sou meu empresário Quer pagar de santinha? Mas tu não me engana, gosta de fazer gostoso É safada na cama, vem curte minha vibe Vou te levar ao céu, hoje o nosso mundo é um quarto de motel Quer pagar de santinha? Mas tu não me engana, gosta de fazer gostoso É safada na cama, vem curte minha vibe Vou te levar ao céu, hoje o nosso mundo é um quarto de motel Então me dá tapa na cara, me dá tapa na bunda Cê sabe que eu gosto, vai com força me machuca Me dá tapa na cara, me dá tapa na bunda Cê sabe que eu gosto, vai com força me machuca Eu vou te dar tapa na cara, me dá tapa na bunda Eu sei do que tu gosta, vou te deixar maluca Te dá tapa na cara, me dá tapa na bunda Eu sei do que tu gosta, vou te deixar maluca Cê sabe que eu gosto, vai com força me machuca Sucesso porra do rei, vamos juntos Cê sabe que eu gosto, vai com força me machuca Tá com saudade do beijo gostoso Cê sabe que eu gosto, vai com força me machuca Senti o teu corpo no meu Namora à distância, dá muita saudade Se tu me ama, muda de cidade Prova que me ama, arruma a mala e vem-se embora Pega o Guanabara e vem Vem se juntar com o seu neném Pega o Guanabara e vem Vem, pega o Guanabara e vem Cuida de mim Que eu cuido de ti também Pega o Guanabara e vem Vem, pega o Guanabara e vem Vem se juntar com o seu neném Pega o Guanabara e vem Vem, pega o Guanabara e vem Cuida de mim Que eu cuido de ti também Show, bebê! SK, Depósito de Bebidas Bora Saturno, Bora Cleaciana Tamo junto Bora Clévio Demais produções Tá com saudade do beijo gostoso Senti o teu corpo no meu Namora à distância, dá muita saudade Se tu me ama Mudar de cidade Prova que me ama Arruma a mala e vem se embora Pega o Guanabara e vem Vem Pega o Guanabara e vem Vem se juntar com o seu neném Vem, pega o Guanabara e vem Vem, pega o Guanabara e vem Vem, pega o Guanabara e vem Cuida de mim Que eu cuido de ti também Pega o Guanabara e vem Vem, pega o Guanabara e vem Vem se juntar com o seu neném Pega o Guanabara e vem Vem, pega o Guanabara e vem Cuida de mim Que eu cuido de ti também Para o doutor Wesley, Marcelo Transporte Para o doutor Wesley, Marcelo Transporte Você falou que ia me dar, que ia ser um buco buco bom Eu comecei a me arrumar, e coloquei pra tocar o meu som Só que eu não imaginava, que você iria dispensar esse mandaora Tô boladão, voltei pra casa, louco de tesão, mas curto com a sua mancada Tu vai querer me dar, mas vai ser tarde, eu não vou te comer Tu foi covarde, vou tumultuar com as tuas amigas Todas vou botar pra acertar, pra acertar Tu vai querer me dar, mas vai ser tarde, eu não vou te comer Tu foi covarde, eu vou tumultuar com as tuas amigas Todas vou botar pra acertar na minha Você falou que ia me dar, que ia ser um buco buco bom Eu comecei a me arrumar, e coloquei pra tocar o meu som Só que eu não imaginava, que você iria dispensar esse mandaora Tô boladão, voltei pra casa, louco de tesão, mas curto com a sua mancada Tu vai querer me dar, mas vai ser tarde, eu não vou te comer Tu foi covarde, vou tumultuar com as tuas amigas Todas vou botar pra acertar, pra acertar Tu vai querer me dar, mas vai ser tarde, eu não vou te comer Tu foi covarde, vou tumultuar com as tuas amigas Todas vou botar pra acertar na minha Bora DJ, Ricardo, MB Bora, Caio da Mídia Bial Canário, TikTok Para e não deter Bora, Dave Bial Canário Hoje a noite é nossa, hoje a noite promete Vem dançar o meu piseiro, é som do paredão E a bebê senta pro chefe Vamos cair no desmantelo Hoje a noite é nossa, hoje a noite promete Vem dançar o meu piseiro, é som de paredão E a bebê senta pro chefe Vamos cair no desmantelo Aumenta o som aí, que hoje é barra, fez em mim Tem virose de uísque, nós bota pra chorar O paredão no palo, morena só em cavalo Não quero nem saber, eu quero me desmantelar Vem dançar o meu piseiro, é som do paredão E a bebê senta pro chefe Vamos cair no desmantelo Hoje a noite é nossa, hoje a noite promete Vem dançar o meu piseiro, é som do paredão E a bebê senta pro chefe Vamos cair no desmantelo Aumenta o som aí, que hoje é barra, fez em mim Tem virose de uísque, nós bota pra chorar O paredão no talo, morena só em cavalo Não quero nem saber, eu quero me desmantelar Para Júnior C10 Flor em gravações Jonathan C10 R10 do corte Vamos lá, Barbie Para Daniel, cuida do meu Se a lupita É o placar de bebê Shortfuck Devagarinho ela vai pra baixo Devagarinho ela vai pra cima Tá tomando MD Tá tomando MD Pra subir a plenaleira Ela já meuforda, botei perto Cato, cá, me agrapa Cato, cá, me agrapa Paredão dos Marcos Braga Tamo junto Paredão do Augusto Ela já meuforda, botei perto Bora Diego, para o Dia Pit Show Dia Fersão e Divulgações Da Rissão e Divulgações Nicolás Cedes Micael Dodi Borra Black Art e BB Alvorado Serviços Materiais Bora Filho, sou meu empresário R.I.N. Gravações Brota lá em casa com essas amigas piranha Tudo liberado, tira a roupa e não se acanha Se passar no teste, vamos pra pôr de cabana De carro expostivo, tô sabe, tirando onda Vamos lá no shopping, eu vou lançar doze cabana No final da noite ela quer ir pra minha cama Brota lá em casa com essas amigas piranha Ela quer se envolver, se envolver com o avul da balança Tudo pra carinha tá bem aqui pra pôr do anjo No final da noite ela quer ir pra minha cama Pronta lá em casa é que já tá amiga piranha Ela quer se envolver com te vovê, suave o da balança Sinto da careta, vem aqui pra porousa No final da noite ela quer ir pra minha cama Pronta lá em casa é que já tá amiga piranha Ela quer se envolver com te vovê, suave o da balança Pronta lá em casa é que já tá amiga piranha Bora Lorde C10, Lucas C10 de cor Porra, essa menina é piranha Não sou cabeça branca, sou apenas o novinho que te banca Ela vem pra cá toda semana Não quer nada, sério, mano, só quer minha grana Ela quer se envolver, se envolver, clavo na balança Se tu tá careta, vem aqui pra fora um lança No final da noite ela quer ir pra minha cama Brota lá em casa com essas amigas piranha Tudo liberado, tira a roupa e não se acanha Se passar no teste, vamos pra Poticabana De carro expostivo, tu sabe, tirando onda Vamos lá no shopping, eu vou lançar doce cabana No final da noite ela quer ir pra minha cama Brota lá em casa com essas amigas piranha Ela quer se envolver, se envolver, clavo na balança Se tu tá careta, vem aqui pra fora um lança No final da noite ela quer ir pra minha cama Brota lá em casa com essas amigas piranha Ela quer se envolver, se envolver, clavo na balança Se tu tá careta, vem aqui pra fora um lança No final da noite ela quer ir pra minha cama Brota lá em casa com essas amigas piranha Ela quer se envolver, se envolver, clavo na balança Brota lá em casa com essas amigas piranha Aribetes, Flavio da Mídia, Peixe do Gui Esparteiro, Paralel, Reca dos Troqueiros E o parceiro Gerson Barbeiro Mas olha a setadinha dela, muito gostosinha é ela Vou até bater palma, pra raba dela, olha a setadinha dela, muito gostosinha é ela Vou até bater palma, pra raba dela RN Gravações, J Divulgações, J MCDs Ela tá solteira, mas tá carente, se revoar no ambiente, não bailou, jogou no bumbum Falação de jantar, mas a raba é quente, carinha de bebe, mas é indecente, não se apaixona por homem nenhum Mas olha a setadinha dela, muito gostosinha é ela Eu vou até bater palma, pra raba dela, olha a setadinha dela, muito gostosinha é ela Vou até bater palma, pra raba dela, olha a setadinha dela, muito gostosinha é ela Vou até bater palma, pra raba dela Olha a setadinha dela, muito gostosinha é ela Vou até bater palma, pra raba dela É o Blackout, bebê Jot-Fock JN Gravações Bora de ouvir C3 Mua Ultra C3 Pedro C3 de Maracaraú Chama Tô vendo nada É o Blackout, bebê Eu não sou de falar, sou de fazer Tá contando vantagem antes de me conhecer Segura essa onda aí, bebê Na cama a gente bate esse papo de prazer Maluca, pirada, que partura de raba Não me destapia, tu vai levar colocada Ela virando o olhinho e eu só Bacetando, ela pedindo, bota, bota aí Bota, botando, ela virando o olhinho e eu só Bacetando, ela pedindo, bota, bota aí Ela virando o olhinho e eu só Bacetando, tá fingindo, bota aí Bota, botando, ela virando o olhinho e eu só Bacetando, tá fingindo, bota aí Não sou de falar, sou de fazer Não sou de falar, sou de fazer Tá contando vantagem antes de me conhecer Segura essa onda aí, bebê Na cama a gente bate esse papo de prazer Maluca, pirada, que partura de raba Não me destapia, tu vai levar colocada Ela virando o olhinho e eu só Bacetando, ela pedindo, bota, bota aí Bacetando, ela virando o olhinho e eu só Bacetando, ela pedindo, bota, bota aí Ela virando o olhinho e eu só Bacetando, tá fingindo, bota aí Botando ela virando o olhinho, eu só amacetando Tá pedindo bota aí, eu vou Botando, 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 botando Botando, 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 botando Sérgio Gravações, Ismael Divulgações Que é só gravações E outro mix